Todos os móveis da DJ são sensacionais, mas tem um que é especial. Ele é campeão em vendas e nunca sai de linha e você vai saber porquê. Elegante, versátil, moderno, além das funcionalidades em organização. Essa é a bancada e o painel Dolmani. Ele é 100% em MDF e suporta TVs de até 75 polegadas, com detalhe da fita de LED, que faz tudo ficar ainda mais aconchegante. E a bancada pode ser vendida separadamente. E tem quatro gavetas com um espaço interno generoso. A externa é com detalhe 3D forme, dando ao móvel sofisticação e modernidade. Vamos ao tamanho! Altura de 1,35m, largura de 2,40m, profundidade de 44cm. O acabamento com a pintura é o toque final da qualidade DJ, com oito camadas de pintura UV. É, eu sei! A bancada e o painel Dolmani formam aquela dupla que dispensa apresentações. Só de bater os olhos, já imaginamos eles lindos no nosso lar doce lar. E você pode! Peça a DJ no lojista mais próximo e dê à sua família essa experiência única de sala de estar. Até mais!